Em 55, processo 48.001448.1993.02. Reversão da decisão de revogação da autorização da PCH São João, otorgada à empresa Cachoeira para Recis S.A. por meio da portaria DENAI 250 de 96 e revogada pela resolução autorizativa 332 de 2005. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Vou chegar aqui. Aqui já vem outra coisa também antiga. Em 5 de 7 de 96, por meio da portaria DENAI 250, Cachoeira para Recis foi autorizada a estabelecer-se como autoprodutor com a implantação e exploração da PCH São João. 3 megas de capacidade de estarado localizado no município Cerejeira, Rondônia. Em 3 de 10 de 2005, meio de resolução autorizativa 332, a ANEL revogou a otorgada da autorização da usina. Em 2 de 2 de 2012, Cachoeira para Recis solicitou a ANEL a reversão da decisão que revogou a otorgada. Em 3 de 7 de 2012, o Departamento Financeiro de Recuperação de Projetos do Ministério da Integração Nacional solicitou a ANEL informações acerca da ANAL do pedido de reversão da empresa, da otorgada, né? O pedido da empresa. Reiterando essa consulta em 4 de 4 de 2012, em 18 de 5 de 13, em reunião do Ministério da Energia, com participação da ANEL, deve ter sido da SCG, vocês que participaram, né? Do empreendedor, o Ministério da Integração ratificou o interesse da retomada da linha de financiamento do FINAN utilizada na PCH São João, suspensa a época da extinção da Sudã, desde que a ANEL autorizasse novamente a implantação do empreendimento, com a devida apresentação de novo cronograma das obras da usina. Em 3 de 7 de 2013, a Cachoeira para Recis protocolou o novo pedido de reversão de decisão que revogou a otorgada da PCH São João, conforme estabelecido na reunião do Ministério da Integração, contemplando o novo cronograma de obra de implantação do empreendimento. Em 31 de 7 de 2013, por meio de parecer 420, a Procuradoria manifestou-se sobre a possibilidade de reversão da decisão de revogação da otorgada da usina em tela. Em 29 de 8 de 2013, por solicitação da SCG, o empreendedor encaminhou par da documentação complementar necessária para o anato pedido de restabelecimento da otorgada e autorização da PCH São João, complementando-a em 27 de setembro de 2013. Em 30 de 9, por meio de nota técnica, a SCG recomendou a reversão da decisão de revogação da autorização PCH São João. Em 7 de 10, o processo foi amendo distribuído e é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 420. E nesse parecer, a Procuradoria constatou que a empresa, quando da aplicação de penalidade de revogação da autorização, não foi intimada pessoalmente. Como determina a resolução, hoje 273, mas antes a 233, e a lei 9784. E aí invocou-se aqui um precedente, que de fato a Procuradoria entende aplicável à casa, da PCH Marcol, que também reativou-se a outorga da empresa, por conta da ausência de intimação em relação à revogação da autorização. Então, a Procuradoria nesse caso entende que aqui também houve esse mesmo vício, e que cabe à diretoria, se entender pertinente, reativar essa autorização, se vai reconsiderar a aplicação da penalidade ou se vai revogar a decisão que aplicou a penalidade da empresa. Isso que o doutor Ricardo falou está aí no item 12 da fundamentação. Eu até dei uma olhada no processo, acho que os termos de intimação na época não tinham o rigor que passou a ter depois de 2007, por isso que a empresa não foi, acho que por isso a empresa não foi intimada. De qualquer forma, eu compreendo e acato o posicionamento da Procuradoria. Então, vou para o item 13. A outorga da PCH São João estabeleceu dia 31 de 12 de 98 para a conclusão das obras. A revogação da autorização ocorrida em 3 de 10 de 2005 se deu após um longo processo de fiscalização iniciado em 99, tendo sido concedido ao agente em ampla defesa e também em novos prazos para a execução da obra, no entanto, verificado no sistemático e injustificado o descumprimento de prazos estabelecidos para a implantação do empreendimento. O pedido de reversão da revogação da outorga, agora em análise, a empresa alega que não foi possível dar prosseguimento às obras, porque a linha de financiamento do empreendimento era da Sudam, que havia sido extinta em 2001. Destaca também que as obras foram interrompidas mais de um ano após a extinção da Sudam, com aporte tão somente de valores por parte dos demais sócios da empresa. desgotados os recursos próprios, paralisaram as obras, sendo mantidas apenas as obras de conservação do canteiro. Até a presente idade, informa a ter empenhado aproximadamente 40% do valor total do projeto. A empresa apresenta fatos novos, tais como a recriação da Sudam em 2007, a vistoria efetuada pela Sudam no empreendimento após sua recriação, em que consta a regularidade do projeto, e uma auditoria da CGU, que considerou o projeto regular e passivo de sua implantação. Com base nesse fato, requer a reversão da decisão da extinção da Autoga por parte da ANEL. Conforme consta a nota técnica 329 da SCG, na reunião realizada no Ministério da Integração, o diretor do DFPR informou que a linha de financiamento do FINAN, utilizada na PCH São João, suspensa a época da extinção da Sudam, poderá ser retomada, mas apenas se a ANEL autorizar a empresa a implantar e explorar esse empreendimento. Segundo o mesmo, é função do seu departamento recuperar os projetos que tiveram suas linhas de financiamento suspensas, ou de reaver os recursos aplicados, caso fosse constatada a aplicação incorreta do dinheiro público. Conforme o relatório de fiscalização 04-2004 da CGU, ficou clara a destinação correta dos recursos públicos, que é o fator gerador da paralisação das obras, consequente à revogação da Autoga da PCH São João Correira, pela suspensão da linha de financiamento para sua conclusão. Segundo ainda a SCG, ainda que razões econômicas não sejam consideradas pela ANEL como casos fortuitos ou força maior, nos casos de atraso de cronograma, é razoável concluir que a extinção da linha de financiamento da Sudam impossibilitou a continuidade da obra por parte dos empreendedores, ou se tratar de fonte de recursos previstas para sua implantação. Existia, por meio da Sudam, um contrato bilateral que estabelecia as obrigações de ambas as partes e aporte financeiro para a implantação da usina. Uma vez extinta a Sudam, rompeu-se unilateralmente, por força de ato do poder público, um contrato que garantia a contrapartida do governo à sua condição. A Cachoeira Aparecís continuou a aplicação dos recursos até o limite estabelecido no contrato, e a aplicação dos recursos financeiros foi considerada correta por meio da auditoria da CGU. Nesse sentido, a SCG deu sequência à análise da documentação fiscal, jurídica e legal, da Cachoeira Aparecís S.A., aprovando. Quanto ao ponto de conexão da usina, segunda área, o empreendedor apresentou carta emitida pela distribuidora local com a informação de acesso atualizada, segurando a viabilidade da conexão à rede de distribuição. Nota técnica 329, consta o cronograma atualizado de implantação, que prevê a entrada em operação comercial da utilidade da usina no prazo de 420 dias após o estabelecimento da autorização. Já tem obra lá, né? Cachoeira Aparecís declarou a potencialada e potencialidade da usina, que estão aí listadas. Ela tem direito a 50% na turma. Salienta a SCG, que é a otorga da PCH São João, se equiparará a de outros empreendimentos com o novo otorga, onde um projeto básico é aprovado pela ANEA com a apresentação da LI, da LP, e da Declaração de Reserva de Disponibilidade e Ítrica. Ademais, considerando-se a similaridade com o processo de revalidação da otorga da PCH São João com a PCH Marcol, a revalidação da otorga deverá estar condicionada ao encaminhamento do projeto básico revisado para aprovação da SGH, ao porto e garantia de fiel cumprimento, conforme regra definida na Resolução 343-2008. Dessa forma, o empreendedor deverá apresentar esses quatro documentos à ANEL em até 30 dias após a data de publicação do ato no Diário Oficial da União. Em reunião que tivemos com o representante do empreendedor, o mesmo mostrou fotografias com o quadro da obra, que já foi executado com recurso próprio. Mas alertamos quanto ao prazo muito curto para concluir o restante das obras e obter o devido retorno financeiro. O doutor Évila, na reunião, eu achei que tinha colocado isso aqui no voto, mas ele vai ter só mais nove anos para dar autorização dele. Porque na conversa que eu tive com ele, eu disse, olha, você só vai ter nove anos, porque não está sendo autorizado. Ele conta com a prorrogação dessa otorga lá adiante. Eu falei que ele tinha, o risco era dele, de não viabilizar o projeto até lá, e ele mesmo assim achou que não teria problema. E se a Sudam vai financiar mesmo assim? Do exposto, do que conta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao pedido da Cachoeira para esses S.A. de reversão da decisão de revogação da autorização da PCH São João, realizado pela Resolução Autorizativa 3.3.2. de 2005. Reestabelecer na forma da minuta de resolução anexa a autorização para mesmo a PCH, que ficará condicionada à apresentação da LP, da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, do projeto básico revisado para aprovação, e do aporte de garantia de fiel cumprimento. E vou colocar no texto do voto que a resolução válida é aquela anterior, na qual ele só tem mais de nove anos e alguns poucos meses. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo para o editor e decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido da empresa Cachoeira para esses S.A. de reversão da decisão de revogação da autorização de pequena central hidrelétrica São João, localizada, realizada pela Resolução Autorizativa 332-2005, e restabelecer na forma da minuta de resolução a autorização da PCH São João, que ficará condicionada a apresentação pela Cachoeira para esses S.A. da licença ambiental prévia da declaração de reserva de disponibilidade hídrica e do projeto básico revisado para aprovação e também do aporte de garantia de fiel cumprimento. Próximo vídeo.